Música 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 Aqui ó Estava muito dando o porto aqui com dois pedaços Bom Se eu puder contar com ele aqui Vou... E cara como é que a gente vai fazer assim? A gente vai pegar a serra É, nós ta indo para a Verona Mas aí Como nós vai encurcar um pouco o caminho Nós vai catar pela serra Até mostrar um pouco da paisagem de lá Grabo Sobe o eixo ai Andrei A gente vai ter pelo lado direito da serra Isso é erguido Eu vou subir o eixo também Baixa o eixo ai Música Um dos primeiros Um dos primeiros Olha ai como sai? E ai como sai? E ai como sai? Já sai já? Saio Enfim... Tamo saindo né Quase... Passando uma hora aqui pra começar a gravar esse video Acho que foi uma hora Eeei Ninguém viu nada Eu não vi nenhum aqui Pode ir aí, tá ligado Vamos lá, deixa eu ver Tá ligado, tá ligado Vamos que vá Ei, botei no segredo Vamos que vá Vamos que vá Vai dar uma moral aí Não, é, porque tá ligado Tua alerta, tá ligado Ué O alerta tá desligado Tô A gente tá sendo pelo lado certo mesmo, tá bom Tá Não sei, mano Tipo, deixa eu apertar aí Ó, e na frente a gente draba à direita, hein Não, eu O GPR tá ligado aqui E ele não falha não, hein A direita, o André foi reto ali Então Não Mas tem que fazer o seguinte aqui, hein Vai tá fazendo um caminho bem louco aqui Tem que draba à direita, pô A serra é o caminho à direita, ó Toma aí Caminha é muito louco aqui, ó É, tá certo, não vai Vai por aqui e cata a rodovia lá na frente Então vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora que o baguia é doido Ó Vitinho e sua Sua Volvo Vitinho, a tua delegada Vou te chamar de delegada, eu quero voltar a chamar Queria te chamar de Vitinho, eu vou te chamar de delegada Tua, tua Volvo é diferente da da gente Ó os cara vindo aí de frente Não entendi Tua Volvo é diferente da 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 gente aqui É, a minha é o modelo novo É, vida louca A minha é a outra É Tua sem assunto Alguém aí tem algo Eita mano Algo a falar A falar em Vídeo aí Vai ficar tudo calado mesmo, como é que é O baguia é louco, hein Eita curtindo a trecha aí Pedro, Bino Os cargas pesadas Pedro, Bino É uma cilada, Bino Deixa eu andar com o GPS aberto aqui, né Tá medo, eu travo tudo aqui Eu já volto Qualquer coisa não é o que a gente tá fazendo Meu, 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 meu Tem GPS no... Oh, desculpa, meu tem Google Maps O meu tem GPS lá no... Desativei o GPS do F3 E o cara parou Ah, qual é a gente? Foi o Andrei O que é? Não, o meu tá andando, pô Ah, cinco por hora Não, Andrei tá lá na frente, tu é doido Dá uma reduzida aqui que já vai ser a entrada aqui Eita, com o meu canteiro aqui, velho Não, eu nem gostei não ter caminhão direito, rapaz Nem nem... Não, eu que... Dei uma ramelada, meu E aí, Pedro e Bino Pedro e Bino Jogando... Jogando pelo teclado aqui, tá... É difícil A direita aí, hein Tá ligado Vem que vamo Pedro e Bino Isso Rapaz, essa... Essa... Essa neve aqui não ficou muito boa, não Aqui tá sem neve, velho Que ideia de neve é isso aí? O meu tá com neve aqui O chão tá branco com os riscos pretos aí, ó É neve, sim Ah, velho, só o meu que não tá com neve... Ah, me ajuda aí, ô Então você não tá na versão certa Não, mas tá pegando lá e eu não quero ideia, não É, é Já tô lá no túnel, já E como... Como o europeu já tá meio miado, né É... Limitador de velocidade 90 km por hora Não é fogo, velho O cara quer pegar lá os 120 km por hora e não pode, maluco Ó, lá vem o cara Eu queria... Eu queria sentir aquela pressão dos 740 cavalos do meu Volvo Ô... O Vitinho tá lá atrás Ô, Vitinho, tu já tá no túnel, já? Já, tô ativando Ah, tu tá me... Ah, eu tô vendo o André lá na frente, maluco Dá uma maneirada aí, André Vai uns oitentinha aí que nós chega Oitenta? Não, só dá uma aliviada aí só pra chegar mais próximo aí pra aparecer na filmagem Tô no vitinho do meu fator com os dois aqui Dá uma reduzida básica Dá uma placa aqui desse, esse bagulho aqui Rapaz, essa neve não foi muito boa, não Dá uma curva da pontezinha aqui da... o negócio da pontezinha que vai vir aí na frente agora Tô chegando, tô chegando, ó Tô vendo o Vitinho aqui no retrovisor Será que eu passo o Monster? Ah não, menino, tem chance que não... não Tá doido Se tiver como dar aquela falirada... Não, não, se passar é porque eu tô lagado, é só isso Nossa, deu um lag da porra aqui, mano Sim Deu nada assim Sabe que aqui nem lag tá direito tanto assim Não, mas... Acontece... Normal isso Dá pra... Eu devo que... eu... aí, eita Merda, trave aqui minha... minha língua deu burro, isso Eu não sei Lembra o Fernando? Meu olho tá bugado Meu olho tá bugado Que que foi, mano? Não, tô com sono É... Meu olho tá fechando, tá bugando Tá bugando Tá bugando, o que tá fazendo? Como é que tá fechando com você? Ó, tô passando, cachorro Nem do meu lado tá, tá doido, tá lá atrás Lá atrás não, acho que tá lá atrás É o efeito do lag Ai, 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 bati Batei se... Batei se aonde? Não, só a traseira, cara Mas ideia, velho, não É sério, tem... tem... Tem que ver o vídeo Na moral Cê vai ver o meu A rua é fechada aí? A rua é fechada aqui, o canteiro da rua é fechado, mano Calma aí, espera aí que meu GPS não é pro mesmo lugar, não É só vir reto só É, não tem nenhum nenhum Não, na hora do posto qualquer coisa a gente espera Ó, tem um posto a quinta metra aqui, nós dá aquela aquecida Pode ser É, né, nós ficou quase uma hora aqui, estou no posto do caminhão Foi, foi uma hora ali parada, não é pra fazer, só pra começar a gravar o vídeo Quando foi dúvida Então aqui a transexual Forte mesmo Vou encostar aqui no posto É o que vai, eu peguei doido, a ideia é uma ação Cara, é tanta neve que eu não tomei nenhum caminho da onde entrar no posto Tô chegando aí, hein Tô vendo, ô Vitinho, tu tá longe de mim agora, não tá? Não, tô vendo a sua traseira Tem um posto aqui, eu pensei que era um doido Ó, tô abastecendo aqui no posto pronto, tanque cheio Cara, nem ideia, eu vou entrar sem ligar certa mesmo que eu sou doido É, doido Cadê, cadê o Pedro e o Bino ali, ó? Tô vendo o Bino a milhão Tá chegando o Bino aqui, o Bino tá chegando Ó, tem um cara voltando Eita, freio aqui e o baguio cadê? Eita, freio demais, lá vem o Bino aí, o Pedro aí atrás Eita! Só acho que o freio é bom, cara Ó, vou freio aqui, Pedro Segura, Bino Não, mas em cima da bomba, né? Né? Eita, travou Agora Apesar daqui só tá cheio, né? Só que não tá tanto Gastei 38 litros aqui Só, só pra que ser o motor só É, só pra, né? Ele não fica aqui com a garganta seca Ó, por aí, pô Vamos embora, hein? Aqui é a área de colisão, velho É, só dentro de empresa que não é Um que bom que o baguio é doido aí, deu uma só Ainda bem que voltou, né? Voltou, é, colisão, porque antes tava mochado Se inscreve aí no canal logo mais, vamos ver se gravam mais vídeo aí, né? Ah, esse daqui é só o... Só o início Só um teste, só pra no... É Só pro baguio ficar doido mesmo Apenas o começo Eu vou gravar um com... Com o G27 Com... com painelzinho É aquele esquema da... Esquema da webcam lá Por causa que ficava vendo você mexendo lá e tudo mais É, então É, vamos ver se eu compro um webcam Que vou botar meu rosto também E é doido O baguio é doido, o cara vai se assustar, hein? Cuidado Chegou aquela entradinha besta Da serra É pra entrar mesmo? Como é que é isso aí? Vai ter que dar aquela entradinha na serra, né? É daquele jeito mesmo? Não, não, vai na moral que a... Que a... que a serra é meio louca Ah, menino, eu entro na alventa mesmo que eu não quero ideia, não Vamos ver, eu vou até parar o caminho pra olhar aqui Merda, não, 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 vou frear, tu é doido aí Faz ideia, maluco, tu é doido Agora... Ah, é mesmo, pra entrar aqui mesmo Agora tem que dar aquela atualizada no Google Maps, né? É... O Vitinho atualizou o Google Maps dele? Agora com uma rota... uma tataria bem louca Vamos ver o que vamos Vamos ver o que vamos É... se inscreve aí no canal, like aí no vídeo Compartilha, que foi o que é duro O canal do Vitinho aí que tem 4 inscritos no canal devem estar aí na descrição Dá uma força aí Eita, desgrama Não tem... não tem... não é aquelas coisas de falar Nossa, mas que canal... Nossa, que... coisa... De primeiro mundo, mas dá uma força aí, minha pessoal É, tem que ajudar, né? Ó, e precisa... e também Não precisa do outro no YouTube De pouquinho, de pouquinho, chega lá É... baguador De grão em grão a galinha chupa Vai entrar no posto aí, ô Ó o cara entrar no posto, sabe? Então, pra dar aquela... aquela... Que brilhante de asa O cara deu uma entrada no posto e saiu, mano, todo mundo voado só Ô, o bom de jogar no online é que nem tem os carros, né? Os boot É, mano, aqueles carros tão louco Eita, tem uma entrada aqui, velho Você para seu caminhão, mano O carro bate em você e né, você toma multa É, não... Ó, tá vindo louco aqui, fila da puta Chupa que me pariu! Da puta que me pariu! Puta que me pariu! Chupa, mas tá chupindo Eita, 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 nego doido Põe aí, mano Não dá a pé do vou frear aqui, tá doido O caminhão é tão louco, paisa Eita, o cara também ficou até ao lado, que o senhor Cuidado, gente, tá vindo outro, tá vindo outro Pô, seus homens, se você tiver vendo o vídeo, peraí Caraca, e o outro, ah! Ah, bacia, ah! Ah, eu presto atenção no cara aqui, viu, outro Tu vai, menino, calma, ô Calma, 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 tô conseguindo sair Animal, fala a boca com seus Tô, tchau Olha os caras O que o cara tá falando aí, que vai estar de frente comigo? Ai, que velho Eita, mera Ele, o cara bateu comigo, ele, ele... O cara não sai O caminhão... Eu acho que ele é um praúdo É um praúdo, velho O cara que é que tá do trator aqui, hein? Espera, moço Olha a vida dela Opa, zigue-zague doideira aqui, hein? Ah, cara, eu gosto de correr, cara Que loucura O caminhão me deu dano aqui, meu Deus Meu Deus O caminhão me deu dano, né? O que foi convidando meu? Ai, cara, eu tô olhando pro teclado aqui, quase que eu bato no outro aqui Eu tô com 31 de dano na cabine e 6 no reboque Eita bosta É que foi uma batida meio, meio, meio da hora de frente, e aí? Aí eu, aí eu olhando pro outro que tava atolado, né, o João De repente que eu lavei um Matheus na minha frente Juntando no meu caminhão mesmo Aí, o que é isso? Os cara é louco, mano É, é isso, é isso que faz eu continuar jogando Oro Truck A zoeira dos outros BR Ih Rapaz, eu bati e não sei se eu tô indo no caminho certo Tá, não está aqui Tá, a serra aqui Essa serra aqui é um cão, ainda na neve, velho É, acabou de acontecer um acidente Pode chover ao mesmo tempo, meu Acabou de acontecer um acidente ali, básico, mas ninguém viu, né? É, ninguém viu, cara, que isso Não tem muita curva ainda Quase que eu não consigo fazer a curva ali Eu vi, eu vi Lambiu o André Ô André, Vitinho escapou dessa, mas ainda tem um caminhão todinho pela frente, viu Vitinho É, se prepara, essa serra De dez vezes que eu desci ela Uma vez você se livrou Não, eu acho que às dez eu fiquei enroscado Ele já tá saindo da pista ali, ó Ele já tá saindo da pista ali, ó Cadê esse que tá muito longe aí? É que eu tô indo na mãe aqui Eu tô indo na 50, 60 Eu tô acompanhando o que eu tenho aqui, ó É bom subir ela com o caminhão automático, é manual O que vai? Tá enxergando nada, mano, tá nevando pra porra Aqui tá nevando nem tanto, tá ligado? O meu também não tá nem tanto Mas retrovisor que não dá pra ver nada O meu tá normal, ó Ei, puta porra Sai da pista Não, mano, o meu tá nevando pra caralho aqui O meu até parou, entrei no túnel, mas... O caminhão atolou aí, Vitinho? Não, não, tá... Tá em andamento Tá de ordem, aí Aê, túnel Bora, Pedro e Bino Pedro e Bino, ô Bino, ô Pedro Ah, acelera Acelera Tô a milhão já Tô no vento Ó, eu te falo um negócio, depois do túnel vai ter um retão muito da hora Mas depois desse retão, você vai ver umas curvas bem bonitas Meu caminhão já deu mau funcionamento no motor Eita Eu não consigo, não consigo andar reto Nossa, mas no vídeo, pelo menos, não deve cortar essa batida bonita aqui Ah, meu Deus, o cara vai me enrolar Não Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí, cara, isso é tudo burrice Que burrice Eu não... Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Caralho Ah, mas o cara que você vai me trazer um capotu, velho Mas tem como desfilar Ah, tem Isso é da Ligue, cara Ah, caralho Cara, eu não sei se eu volto aí pra ver que tu te deu Estou tombado, cara Eu vou voltar ao cedo É, aí você vem, já vem arregaçando Ele vai bater no mim Teve um leve capotamento ali do Vitinho Mas aí nada de mal, vamos voltar Não envolva só a nossa batida, envolva a sua também É, deu bosta logo de começo Pode entrar na sua frente aí, monstro E tem aquela encostada na frente Vocês lembram do que eu falei, Vitinho? Esqueci o que eu falei, mas eu disse que tinha a serra toda pelo caminho O negócio é assim E o pior que aconteceu mesmo, uma bosta É, tem a serra toda ainda Ali foi apenas o começo daqueles dois carros, cara Aí é essa que você repetiu, que você deu uma rabada nele Deu uma rabada de arraia Tem o rabada de arraia com a carga E essa cerquinha do lado esquerdo aqui quebra, Vitinho? Não, cara, quebra seu caminhão Devia quebrar pra ficar mais perigoso, né? Sim, mais perigoso Já pensou, eu durmo aqui no volante O carro que eu tenho aqui e vou parar lá na outra pista Tá, velho Não sei nem o que eu falei agora Translouca aí, forte mesmo É Ou, a equipe tem o radical Até o momento não, né? Mas... Após esse vídeo nós irá nos criar, irá nos criar, irá nos criar Eu tô falando aqui do radical Mas a gente tá usando o Skype Porque vai ser melhor jogar no Skype Ah, é? Então... Vai entrar no radical só pra... Adicionar a gente no Skype Ah, mas por que não deixe o jogo Skype na descrição? Porque pra vocês achar vai ser uma demora da derrota E vai ficar botando lá no comentário do vídeo Ah, não achei Ah, me fala direito Ah, me passe o seu receio, passe o seu WhatsApp E esse paro que eu não cola Só se você tiver uma irmã aí... o negócio é diferente Não, mas se não cola Então, pelo que eu tenho que as duas já é casadas, já tá? Solamento Solamento, tudo pra você que tá assistindo os vídeos e já tá de olho aí Mas já tá ca... como é, doido Sinto Aí, deu um ação Mas me fala pro marido dela que eu não sou ciumentoso, não B Cara, as caras vel叫ão Era né Ó, paishora aqui galera ��릴ão apresentar lá embaixo Que top Não vou parar aqui praا Vou dar um cruise Dá um cruise Puta outra câmara aqui Tem essa rampinha aí que tá aqui atrás? Não, muito top, um maluco Vá lá embaixo, velho Galera, como é faro, linda muito bom a minha aldeia da equipa sobre o seu e deixei o redor de duas marchas eu não sabia muito bom mas não tinha nada e não vai dar mas abriu o recrutezinho barro da translocal para gravar a saída Pô, agora, eita, caramba, eu até na contramão, o cara muta os caras aqui, queria saber como que ele sabe que eu tô andando na contramão aqui Ah, é fiscalização eletrônica Os pardal Os pardal te pega de longe Dovo, velho, ah, não, vou andar na mão certa Olha essas montanhas longe aqui na frente Eita, o jogo minimizou sozinho, que bosta Ah, ele ainda tá gravando Dá, dá a segurar a dentro Deu um louco, vindo muito longe, segura essa curva aqui também Pô, rapaz, que eu vou bater nem vocês aí Meu caminhão morreu Ih, ó, acelera aí, vinte, ó Tá doido A curva, meu caminhão morreu Acelera aí, rapaz, não, ah, meu Deus Engatare Tô gravado Eita merda, eu ia bater aqui se vinte não tivesse aí Eu vim na velocidadezinha pra bater aqui já, né Eu fui forçado a frear Ultimamente não era do truque, era Veloz e Furioso Simulator 2 Ih, ih, ih Antes não tinha esse limitador, né Tá com a curva da merda, ô, tá merda, gostei dessa curva Quando não tinha o limitador, ah, feio O bagulho era 170 ou mais Ih, ih Ah, o Andrei falou que bateu 300, não é? Eita, isso aí é o... Ó, tem uns de frente aí, ó Ó, tá vindo de frente aí, cuidado Não, mas 200 quilômetros por hora eu já bati já no caminhão Quanto? 200 Era da marca da Ferrari, a carinha Tinha apenas 181, 190, essas minhas Ó, ó, o cara jogou pra cima de mim, que vacilão Ficou com medo, foi? Agora eu tô passando aqui na ponte Rio-Niterói Tô vendo aqui a paisagem O cara jogou caminhão pra cima de mim, maluco, tô doido Ele jogou pra cima de mim também, eu joguei pra cima dele, mas não pegou Me deu sorte Foi, pô, ia ser mais um acidente Olha as montanhas, galera lá em cima Caraca, eu vou ter um outro top É um aponte isso aqui, meu? É, é um aponte Rio-Niterói Olha pra esquerda, ele tá vendo eu descendo ali, ó Olha pra esquerda Apertar a doida Caraca, olha lá o cara lá embaixo É eu, descei lá É, maluco, top Eita, caramba, meio que top essa esquerda O que a gente traz essa aqui embaixo? Ah, vamos lançar outro vídeo subindo ela, hein? Ó, pode ser Um breve Um breve Parte 2, subindo na serra Subindo na serra Não, que serra só daqui, Vici? Vai ser a parte Como é que é? Como é que é o 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 nome da serra aqui? Serra da la morta La morta Que tá merda? Serra da la morta E aí Ou se estou correndo e mais, peraí Ai, carai, ai, deu bosta E se me bater o caminhão, ele tá dando 110 aqui Não Deu bosta, deu bosta Você é burro, cara, que loucura Você é burro Que coisa absurda E aí, se você disser, é tudo burrice Burrice, eu não consigo gravar muito bem que você falou Porque você fala de uma maneira burra Tá aí, do L E tu chegou e saiu, eu lembro que eu saiu, cara A gente tem que fazer uma cura meio apropriada Caramba, como é? Bom, calma Vocês estão entendendo aqui o que você pode fazer Então, não, passa aí E ele trazendo a rua Que esporta, hein? Que esporta Já cheguei no fim da ponta aqui Vou dar um cavarinho de pau aqui Um capo aqui Ó, toma uma marca aqui no meio da pista Zero triste aqui Então, foi eu que estou indo na frente aí Eu vou Para o funcionamento motor Que bom Ô, esse 122 que tá aí do teu lado O que tu vamo do meu nome E teu nome do lado, teu nome aí É o que? É o teu nível? É o ID O ID dele Tô ligado Aí só falta a senha pra conseguir entrar na conta dele Não tô... Não tô... Tô brincando Tô brincando Tô brincando uma leve caputada, segurando o rebote só no preview Chama que ela vem Opa Cara, teve uma árvore aqui muito bonita Você olha aqui de baixo pra cima da serra É muito bonito também Que cagada Depois não vem pedir pra botar isso no YouTube Não vem com botar, hein A luz com uma árvore que tem aqui embaixo, velho Ah, mas eu acho que eu vim muito rápido Porque... Já tem 5 minutos que eu tô aqui embaixo esperando Muito top aqui embaixo, né, velho Na moral, deixa eu até olhar pra trás, entendeu? Muito... Ouvidinho assim... Ah, meu Deus do céu O que foi? Ah, tá aqui olhando pra trás, velho Nunca me... Nunca me dirige olhando pra trás Você saiu pra direita ou foi reto? Ah... Eu já vi... Eu te ouvi falar em retrovisor, né Então você já pra trás Pra entrar pra esquerda ou pra direita Lá na frente, lá na frente vai ter a entrada pra esquerda Lá no fim do muro Passa porra, velho Passa porra, velho Que não sai e sai de novo Maluco, deu dano no meu comigo Que gosto, né Deu 4% de dano na... Essa neve aqui parece que o pôde pombo batendo no vidro E aqui deu 1% na câmera Engata 1ª, 2ª, 2ª pra baixo É, velho, não para de chover isso não, cara Chover não, é... É neve Aqui tá chovando, né Caramba, bateu o canteiro ali, foi? Aqui tá em Bernano Merda Tô mexendo no mouse aqui, vendo os bagulho de mouse E bate aqui Bosta Como é que tá aí atrás dela aí? De boa De boa, Vitinho E eu tô tranquilo aqui, cara Tranquilo Esse limitador de velocidade ficou uma bosta Né, velho Também? Cê se lembra como nós andava? Boladão Diminuiu os acidentes, né Mas... É... Não, não diminuiu não Eita ponte da merda A ponte não tem bagulho em... Que é isso? Não tinha 10 minutos que nós começou a gravar E já viu dois loucos que bateu em nós A ponte não tem bagulho embaixo não, rapaz, que é isso? Vai E agora que ele renderizou, que bosta, hein Agora só falta só 244km pra nós chegar ao destino Essa altura já deve tá em dois vídeos, o bagulho merda Deve tá o quê? De dois vídeos já Outro plano Vou ver se eu faço isso tudo em um vídeo só, só dividi em duas partes, tá ligado? É melhor nós jogar o RedTube também pra ver que vai mais sucesso Aos caras, vida louca, mas deram Cê é louca em cachorreira, bagulho tá louco Tem como dirigir na setinha, tu lotar na setinha, acelerar também, tem? Mas é maior ruim Ou foi por ela aqui também Ou se eu arrancar a direção do carro do meu pai e colocar aqui, funciona? É Bem capaz Ah, então dá pra fazer isso, hein Ah, então dá pra fazer isso, hein Eu andei que ela lá na frente de arma e o vídeo também O avião tá roncando aqui ó, já morreu essa desgraça Ah, acho que eu vou no próximo vídeo eu vou vir com o Daf novo Ou o morro ali em cima, a montanha ali em cima, um outro top, hein Depois que sair do turno aqui Ou depois no próximo vídeo eu vou mandar com o Daf, né? Tá andando só de voo É Passando aqui por uma cidadezinha Eu acho que só na cidadezinha, não sei, tem umas casas com uns bagulho aqui do lado O caminhão não engata a décima segunda marcha, tá em décima onze aqui Ele não engata a décima doze marcha, não É, a décima doze Décima doze é forte A décima segunda, não quer engatar a décima segunda É Tá em décima primeira Tá em décima uma É que ultimamente meu inglês tá meio difícil É Tem um... O que é isso, o E.T., o que é isso que em cima voa, né? As naves do E.T., como é que é isso? Eita, mano É os urubu, pô Parecendo mais naves espacial Eu também tenho uns locão aqui Só que ela não é muito grande, né? Então, não parece nem tanto Ah, eu tô passando aqui pelo estacionamento aqui, que dá pra dormir Tá próximo Quando não tinha limitador Um passava do outro, dava pra gravar mais da hora Agora tá... É fome Nossa, também deu uma... Daqui a pouco eu dei uma cochilada no volante Vai! Ó, já chegou um pedaginho meio besta aqui Isso é a Dilma querendo cobrar aqui já, ó Tô aqui no curso de gasolina Madia Vou chamar o Misael pra jogar daqui com nós, pra nós gravar, mano, que ele é muito da hora Ó, tem uns caras aqui... E o Misael, tem trombado ele? E aí, Vidalou? Tenho, mano Ontem ele me chamou Ah, parou de jogar e sei o que lá E esqueci de responder ele Nossa, eu nunca me esqueço o que aconteceu, mano Nós fomos lá pro lado da... da Europa, né, Vitinho? Lá pra cima, que o... A mão é o contrário E ele achando que tava certo Eu saí do porto É? Bati de frente E quando você saiu do porto? Tava eu, você e o Danilo Vitinho, aqui a faixa é o contrário Ah, o quê? Quando pensou que não tá batendo no Scania branco De frente Nossa, mano, nós ficou quase uma hora rindo Ai, caralho Mano, é muito ruim jogar no teclado, velho Nessa hora sim que você tem que começar a gravar o vídeo Pô, velho, na moral, eu acho que se eu fosse jogar lá no volante Acho que eu ia bater tudo Não, pô, no volante é até mais fácil Aí, ó, mais um pedágio aqui pra Dilma Dilma, diminui esses pedágio aí, rapá Tá doido Mas na moral, eu acho que se eu fosse pilotar no volante eu ia bater tudo Nada, pô, ia ser mais fácil Cê ia bater um pouco, mas também cê ia pegar as manhas Agora não sei parar, mano Ô Vitinho, eu tenho o que tu tem aí, o que tu tem aí Ô Vitinho, você estalou no seu caminhão sem parar? Isso da lei Opa Mas tem vez que ele falha, não falha não? Falha Quem tá capotado aqui? Não sei não Ah não, amor É Vou dar uma reduzida que eu já passei duas coisas aqui e já tô lá longe Pô, espera mais daqui Cê tá viajando sozinho? Nada Aqui é transloco, cachorra Transloco mesmo, bagulho doido, que é ideal não Espera aí vocês, né, vocês querem um pouquinho muito É porque aqui é Need for Speed e Eurotruc Need for Speed e Eurotruc 2 Aí ó, IReport, UBR, BR, UE E daí que tá capotado? Cara, sei nem o que podia dar foto pra ele tá em dentro Em movimento Eita, porra Tô vendo vidinho lá na frente Que macho fazendo nas curvas ali Eita perre, tem um cara voltando aí Vai vir pra lá, tá Na mão certa Tô vendo vocês agora, só é isso aí hein Ô, tô passando aí, não entrar não, não entrar não Já era Já era. É trecho, acho que eu tô de boa. Daí foi só um susto pra você dar aquela frenagem básica. Não, nem freiei. Não joga seu caminhão na direita aqui, porque ele tá do meu lado ainda. Tô ligado, tô ligado. O lag vai causar aquela descendência de química e bota de mim. A heroína. Eu tô passando de você aqui, tá parecendo. Ó essa ideia. Ó o encontramento dos caminhões. Não, não, deixa eu frear isso aqui que isso vai dar merda. Passa, passa. Passou, veio o tempo. Pode entrar? Ó, fiz bom. Calma, cara. É pra tu entrar, não é pra tu querer bater no... Eita, porra. Ó o Andrei, Andrei fazendo bosta. Ó a quebra de asa, ó. Não, calma, calma, calma. Eu tô correndo demais que eu quero ver. Calma aí. Eu vou dar um zoom, vai. Eu dou um zoom aqui, ó. Vai, pode ir. Pode ir agora? Pode ir. Mas não tem curva aí na frente. Eita, a minha quebra de asa perfeita. Ó lá, galera. O bagu tá doido, hein. Eita, tem esse... Quebra de asa. Me dá louca. Eu tô tentando dar uma quebra no muro também. Eu nem entendo isso, tá ligado? Morreu. Isso vai dar merda. O caminhão morreu. Mó funcionamento. O G27 é mais fácil pra dar umas quebra de asa? Ah, depende. Depende como assim? Ah, lá eu tenho mais controle, mano. Aqui no teclado eu tô só fazendo bosta. E eu tô aqui no outro lado de esquerda e direita, não sei lá. Pra quem tem dinheiro, eu tô... Pera, eu tô uma aposta no rasco. Dá louca, vai ver doido. Não é incrível, não, hein, mano. Você ainda tá no meio do caminhão. Tá apontando a racha. Pergou. Ó, ó. Eita, merda. Needle for Speed Truck 2, ó. Needle for Speed Euro Truck 2. O caminhão tá louco, 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 ó. Eu tô deixando o vinho pra trás aqui. Caramba, já chegamos quase. Eu ainda tô esperando. Pra mim, você ainda tá na sua... Eu ainda tô no seu... Nossa, peraí. Vou, vou te deixar na frente aí, desculpa. Vai passar? Não. Tá bom aqui. Vai ficar doido. Aqui, vamos, galera. Descreva-se no canal. É... É, inscreva-se no canal. Dá aquele gosteizinho no vídeo. É, o likezinho. Só pra ver o mais feliz. É, só pra ver. Nossa, tem uma cochilada no volante, cara. Tamo aqui com um Volvo FH12, forte mesmo. 740 cavalos. Aqui é o FH16. Aqui é o FH12. Deu uma cochilada aqui no volante, cara. Vídeo que tucavão. Meu olho tá bugado, mano. Tá fechando sozinho. Só que aconteceu com o meu agora. Batimos. Fui dar só aquela... Só aquela descansadinha, tá ligado? Só... Ah, aquela relaxada. Só aquela piscada mais longa. Batimos. Não, ele tá trabalhando e relaxando. Ó. O negócio é meio longo aí, hein? Vou dar encostada aqui, ó. Porque aqui vai ter o paralisamento. Vai ter um enxotamento da pista pra direita, pra esquerda e tudo que é lugar. O Vitinho lá na frente, muito voado. O Vitinho tá lá, jogando nitro lá. Uma coisa doida. Caminhão tem nitro agora, hein? Tem essa função na oficina? Tem, aí tá lá, pô. Nitro. É que nem já tem a raça Anders agora. É, bota lá a raça de nós, tá ligado? Nós. É. É, nós. A raça de grarafa. Grarafa. Vou ficar até quieto agora. Mas não pode ficar tão quieto, não, que a zoeira não tem de fim. É. Eu queria ter outro acidente aqui na pista. Já foi o segundo que aconteceu lá na Itapécia. O segundo que aconteceu lá, né? Vou levantar o eixo aqui pra ver se acontece alguma coisa. Vê só. Vê só. Olha o que tá acontecendo. Falha na suspensão do eixo. O rebote conectado é pesado demais. Aqui também deu whisky poste. Pesado demais. 14 toneladas? Ah, levanta num dedo só. Ah, é. Não. Deixa minha unha trabalhar só. De novo, mano. Puta que pariu. E eu aqui? Sério, meu. Na vida real, tô cochilando. Olha o cara, velho. Tá me tirando, né? Meu olho também tá bugando. Eu não falei pra você. Mas eu moro agora aqui na minha cidade. É uma hora agora. Aí? Aí não tem fuso horário, não? Tem não. Isso. Então nem é a Dilma que governa aí, né? Ó, vou dar uma freada aqui, ó. Porque a entrada é louca aqui, hein? Viu subir na ponte aí? Depois da ponte, é a direita. Eita, merda. Travo. Nada, destravo. Depois da ponte, é a direita. Aí, depois da ponte. Subiu a ponte, é a esquerda. O Vitilto passou... Ele passou direto? Ele passou direto. Caraca, eu cochilei, mano. Nossa, cruzão. Cochilei, mano. Olha lá. Eu tô vendo ele lá, mano. Agora ele vira direto. Não, imagina se eu fizesse com ele na ponte. Não, bateu doido. Eu tô indo passear, mano. Tá tudo doido. Eu tô subindo. Aqui, aí, tá aqui. Aqui, eu acho. Vai, do chinei, ele passa... O que é que passou direto, velho? Cochilei, de puxijero. Tem que dizer que não vai dar pra gravar ainda hoje ou de volta, né? De volta. De jeito nenhum. Amanhã nós gravamos de volta no... Vou gravar no G27. É, hoje... Hoje mesmo, né? Porque agora já é... Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? Ah, então amanhã eu tô tá de fora, mano. Pra gente poder gravar até o que tá. É. É, mas aí ele vai ter que levar o... Pra de lá, na onde mesmo, assim? Lá no lugar lá, fazendo vlog. Não, amanhã. Aí vai tá a torre de toda aí pra nós jogar? Tá, já se for lá mesmo. Então... E aí de noite ele tem que ter que ir aqui, né? Mas de noite, que ele não faz nada mesmo? O cara tá subindo, né? E aí, gente? O que é que tá? Vê. Eu vou voltar. Ele tá subindo aqui já? Ah, tá subindo! Tipo, meu cunho tá andando sozinho. Eu não vou querer visitar ali. Você tá subindo a pista? Ele não quer voltar mais. Eu quero ser o da pêra, não vou te acolá-la. Fui falar dos ruídos aqui, cara, que não vai dar nem pra eu ver agora. Olá, Regi, ele tem uns rascutivos aqui. Sim. Vocês vão chutar a mídia aqui, mas nada demais. Sim, eu não sei. Muito, muito. Sim, é muito doido aqui, ó. Não, eu tenho aqui que neva tanto. Deve ter que ver os caminhos, cara. Eu vou tá concluindo. Será que tem um ônibus de neve aí? Aqui, não é só que eu tenho que neva tanto que o chão não... 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 não junta, tá ligado? as neves pra ficar tudo branco. É... É que toda hora tá passando um caminhão, né? E aí... A neve... A neve entra no asfalto, sobe por cima de novo, né? Deixa eu ver como é que fica aqui se eu botar o caminhão. no caminhão em cima. Ô, velho, o que que tá me perturbando no escape? Eu não vou nem minimizar, mas que dê merda. O vídeo aqui. Direita e esquerda. Esquerda. Aí, tá ali. Vai, vai. Mais equipe da louca. E daí, mangem, hein? Na hora de dormir, pá. O cara, cochilou no volante, pá. Cara, cochilou aí, meu amor. Tem que ter que colocar o sensor de fadiga pôr no caminhão. No seu PC também. Aqui, ó. Digo de novo, querendo roubar a gente. Caraca, tô me perturbando no escape, mano. Na moral. Olha lá, que 20, 4. Esse pedaço aí, ô. Ó, eu vou segurar o aberto aqui pra você, véi. Tá aberto. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí. Segurei. Vai, 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 vai. Tá fechado aqui pra mim, véi. Fechou agora. Eita, perde. Vai te ir. Foi vendo pra trás. Vem, senta aí. Vai, diabo. Vem, abre. Vai, Vicky. Vai, Vicky. Vem, 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 vem. Tá fechado pra mim. Fechou. Vem, vem. Ei, fechou. Cara, batom me boa mesmo. Mano, tu me perturbando mesmo no escape de vez em dia. Quando eu estiver gravando, põe no ocupado. Não, o meu tá no invisível, tá ligado? Ah, desistiu. Ah, desistiu. Andrei, tá aí? Opa, sempre. Ah, sei que alguém tinha caído aí que foi azulado aí aqui. Mas foi alguém que desistiu, viu? Ah, o delegado falou aí. Ficou, tu ficou calado aí, eu caio. Acho que alguém tinha pra ir dormir, pô. Sem nada. Ele tá aí. Aê, enfim, chegamos aqui na cidade. Direita e esquerda. Esquerda. Amanhã mesmo o vídeo vai pro ar. Hoje é sábado, né? Então é só hoje mesmo que o vídeo vai pro ar. Eu vou esperar o vídeo aqui, que ele vai se perder. E aí. Só vim aí. Tem essa alenhaça. Ah, as suas prontas. Alguém aí tava com a seta ligada, foi? O meu tá ligado aqui. Ah, bem. Chegamos aqui no local mesmo. Pode ver? É, aqui, cara. É, pós-pede. Nós aqui. Eita, pesta, pesta. Eita, vou levar um muro aqui. Calma aí, calma aí que o teu caminho tá arrancando Oi Não dá aquela descarregada, não dá nem pra ver onde ia estacionar aqui, mano, tudo branco Foi que dá pra ver, não tem bola, só não para de chover isso aqui Não, vou apertar Enter, tem como apertar Enter Não dá, online não Ai, que bosta, meu Deus, vou me ferrar aqui Ah, mas como eu tenho aquela habilidade no nível 50, né? Né Calma aí, tui Isso, culpa Vai lá Um caminho também Olha lá, aquela batidinha me deixou com satisfatório Ah, nada com excelente na próxima resolva Tá, vai cá, vai cá Eita, tem um ótimo, será que ele acertou? Bom trabalho, deu no meu, ganhei musicado e de dinheiro Não, 23 mil de dinheiro, 971 de risco Pode finalizar o vídeo já? É, velho Hum, estacionar ali Agora daqui a pouco não tive a bateria, vamos só estacionar o nosso carro Estacionar E eu, daqui a pouco já estacionar Aqui, ó Onde é só a carga do senhor? Eu tô pedindo pra ele, tá todo mundo arrebentando isso aqui Esse, vamos dar um hidráulico Olha lá, vamos suspensor Na próxima vez, não vai precisar, que ele tiver? Vamos analisar? Vamos analisar? Vamos analisar Paro de fazer isso, diabos Isso, vocês gostem Bom, galera, esse aí é o vídeo de todos que gostaram Se você gostou daquilo que aconteceu no canal, vamos fazer o Voltando da Serra Vamos fazer, né? Vamos tentar, né, André? Isso, a Serra da La Morte Vamos tentar voltar, pegar uma viagem voltando por ela E aí, espero que vocês tenham gostado, se inscreva-se aí, vocês querem falar alguma coisa? Dá um like aí, se inscreva no meu canal, Vitinho Omb Aí na descrição do canal dele, André, tem algum canal, página? Não, até o momento não, mas se quiser se inscrever no canal do Vitinho Ombro, é nóis OMB, 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 OMB OMB, OMB E aí E aí E aí Obrigado.